O pequeno Augusto Nonato, de 10 anos de idade, está na fila de transplante há 3 anos. O menino foi diagnosticado com leucemia e desde então a corrida pela vida tem sido contra o tempo. A gente está fazendo esse pedido para o máximo de pessoas poderem se cadastrar, porque é muito difícil achar um doador compatível. É uma chance em 100 mil. Então, todos nós, se pudermos participar desse movimento, vai aumentar a chance do Augusto e de outras pessoas. Quem luta diariamente com a doença sabe bem o que está enfrentando. A leucemia afeta o sangue e compromete o sistema de defesa do organismo. No caso do Augusto, que tem esse câncer, as células dele são doentes. Então, não adianta ele reproduzir. Ele vai reproduzir células doentes. Por isso, ele tem que retirar todas as células adoecidas e substituir por as células de outro corpo que sejam compatíveis com ele para que ele tenha a chance de continuar vivendo. Conversamos com um hematologista, médico que trata as alterações relacionadas ao sangue. Ele explica os desafios vividos por quem tem a doença maligna. A medula óssea é um tecido do corpo humano. Ele está presente dentro dos ossos, dos ossos longos, principalmente. E é um tecido gelatinoso que é responsável por produzir o nosso sangue. A população conhece popularmente com o nome de tutano. Então, ele produz os nossos lobos vermelhos, os brancos e as plaquetas, que são responsáveis pela constituição do nosso sangue. Quais são as chances de encontrar um doador compatível? As chances são pequenas, mas quanto mais pessoas doarem, maior a chance de encontrar uma pessoa compatível. Pensando nisso, a Univale e o Hemominas de Valadares se juntaram para ajudar o Augusto e organizaram um evento para cadastrar doadores de medula óssea. Será na próxima segunda-feira, aqui no Laboratório 1 do Bloco B4, de 8 às 11 da manhã. A medula vai ser retirada, parte dela, um percentual que não vai fazer falta e o organismo vai reproduzir e vai substituir com muita tranquilidade. Para se cadastrar, é preciso ter entre 18 e 34 anos e 6 meses. Além disso, é necessário um documento de identificação com foto. A ação acontece no Campus 2 da Univale somente nesta segunda-feira, mas pode ser feita de segunda a sexta-feira no Hemominas de Valadares.